E aí galera, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mais um aviso né E galera, desculpa por ficar tanto tempo fora assim né, tanto tempo sem postar vídeo cara Mas é porque tinha, a fonte do meu notebook tinha dado ruim né Então eu tinha comprado lá, já faz mais duas semanas já, tava esperando lá chegar Né, tava previsto pra chegar de dia 21 até o dia 23 Bom, acabou que chegou ontem então, é, ontem de noite E eu estou gravando esse vídeo pra vocês aqui, hoje tá, dia 23 Vou postar pra vocês hoje ainda É, queria pedir desculpa pra vocês né, porque até esqueci de avisar no grupo Eu visei aí nos comentários do último vídeo do Rumo Estrelato né Mas eu acabei não avisando lá no grupo Eu queria o grupo pra isso né, pra vocês ficarem informados do que tá rolando Mas eu acabei esquecendo de postar pra vocês lá o que tá acontecendo Então queria pedir desculpa aí pra vocês por ter deixado de avisar aí E eu ter ficado esse tempo todo sem vídeo né mano É um pecado ficar tanto tempo sem postar vídeo Faz duas semanas já É, sem postar vídeo galera, esperando o Rumo Estrelato, GTA, FIFA e tô aí Já faz um tempo fácil né, sem postar velho Então, desculpa aí E outro né galera, é, dois, dois jogos que aí que vão É, voltar pro canal Ou modo né, não sei porque Tem muita gente que tá pedindo o PES de volta Ou com a PET né Então eu queria deixar pra vocês aí velho É, essa pergunta né Vocês querem, a próxima série de Master League vocês querem aonde? No Rumo Estrelato, no, 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 no PES ou no Bumapet? Quero que muito você respondesse aí Eu mandei isso lá no grupo ontem E a galera quis mais no, no, no PES Mas engraçado que antigamente todo mundo pedia no Bumapet, cara Então eu tô em dúvida ainda Eu vou somar a, eu vou somar a opinião de vocês Mais a opinião lá do Facebook, beleza? Então deixem aí nos comentários É, qual vai ser a próxima série de Master League aqui no canal Vai ser no Bumapet ou no PES? Deixa aí, beleza? Então é isso galera, é, o vídeo vai voltar hoje à noite Se pá É, acho que vai voltar, não sei, não sei Acho que vai ser Rumo Estrelato, beleza? Então é isso galera Até a próxima E até daqui a pouco, né? Valeu, falou Fui Até mais